Pessoal, um motorista bêbado e sem habilitação atropelou uma bebê de apenas seis meses. O condutor, que é estudante de enfermagem, também atingiu dois carros que estavam estacionados na rua. Ele passou por audiência de custódia e a prisão foi convertida em preventiva. O carrinho da Helena, uma bebê de seis meses, ficou assim, destruído. A pequena, que tanto lutou pela vida enquanto ainda estava na barriga da mãe, agora enfrenta mais um desafio, se recuperar de um atropelamento. A Helena nasceu prematura extrema, de 25 semanas, com 560 gramas, ficou internada três meses e dez dias. Minha filha teve alta em janeiro e agora estava tudo bem com ela. A gente estava indo só para as consultas. Minha filha, infelizmente, ontem foi atropelada. A Helena, a avó dela e um tio, estavam passando por aqui, voltando para casa, que fica bem pertinho, logo ali. Quando exatamente neste ponto, o carrinho de bebê foi atingido por um veículo desgovernado, que veio dali. A pequena Helena acabou sendo arremessada com o impacto da batida e foi parar alguns metros de distância. E, infelizmente, veio esse carro totalmente desvairado, fazendo zigue-zague aqui em meio àquela calorada toda. E, infelizmente, houve a colisão e minha filha acabou sendo arremessada do carrinho. Você vê, uma menina com estrutura daquela de seis meses, totalmente prematura ainda. É assim, deplorável, né? Samuel Guedes Carvalho Reis, o condutor do veículo, tem 19 anos e foi preso em flagrante ainda no local do acidente, depois de ser contido por populares. Ele voltava de uma festa e havia ingerido bebida alcoólica. De acordo com a polícia, além da pequena Helena, o motorista preso também atingiu dois veículos que estavam estacionados na rua. Ele estava com sinais de embriaguez e foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou 0,71 miligramas litro, índice considerado crime e muito acima do permitido por lei. Minha filha, infelizmente, ontem foi atropelada por um irresponsável, que infelizmente bebeu. Helena, bebezinha atropelada, foi encaminhada para o Hospital do Gama e depois transferida para o Hospital de Base. Parece ser repetitivo, redundante. Não adianta, gente. A mistura de volante com álcool não combina em hipótese alguma. Por isso que existe a lei seca, mas tem gente que insiste em desrespeitar. Quando você não mata, você provoca casos como esse. Uma criancinha que não tem nada a ver com a história, que fica internada, pode ficar com sequelas ou então o trauma que a criança, que a família vai ter como um todo, até porque, nesse caso, foi cercado de muita irresponsabilidade por parte desse motorista.